Música Gás e água Bandeirantes, preço especial de portaria. Em breve o Marmitex da Ivonete estará atendendo em novo endereço com muitas novidades para você e sua família. Aguardem! Música Aconteceu um assalto à mão armada em uma distribuidora de água e gás que fica na rua Antônio Domingos Páscoa, no bairro Vila Campanha, na cidade de Guaxupé. Segundo as vítimas, dois homens armados com revólver entraram no estabelecimento comercial utilizando blusa de moletom com capuz, momento em que anunciaram o assalto agredindo a vítima, um senhor, que teve um ferimento na testa devido às agressões cometidas pelos criminosos. Ele foi levado para o pronto-socorro da cidade. Ainda, segundo testemunhas, relataram que aparentemente os dois envolvidos são menores de idade. A polícia militar esteve no local e iniciou o rastreamento aos suspeitos com base nas características. A população e também os empresários devem prestar atenção. Esta época, época de calor, não é necessário utilizar blusas, principalmente de moletom com capuz. Então, pessoal, qualquer pessoa suspeita utilizando blusa com uma temperatura, como está nesses últimos dias, chame a polícia militar através do 190 que eles irão verificar os fatos e identificar os suspeitos.